O teu sorriso é tão bonito Você é minha alegria, minha razão de viver Volte logo pros meus braços, não me faça mais sofrer Eu sei que você me ama, eu também amo você Somos dois apaixonados, eu de cá e tu de lá Duas bocas que se amam, querendo se encontrar O destino separou, mas agora vai juntar Vamos ser felizes pra sempre Por toda a vida eu vou te amar Somos dois apaixonados, eu de cá e tu de lá Duas bocas que se amam, querendo se encontrar O destino separou, mas agora vai juntar Vamos ser felizes pra sempre Por toda a vida eu vou te amar É Gabriel Paz ao vivo no bailão mais apaixonado do Brasil Teu sorriso é tão bonito, teu olhar me deixa assim Já não mando mais em mim, já não sei o que fazer Você é minha alegria, minha razão de viver Volte logo pros meus braços, não me faça mais sofrer Eu sei que você me ama, eu também amo você Somos dois apaixonados, eu de cá e tu de lá Duas bocas que se amam, querendo se encontrar O destino separou, mas agora vai juntar Vamos ser felizes pra sempre Somos dois apaixonados, eu de cá e tu de lá Duas bocas que se amam, querendo se encontrar O destino separou, mas agora vai juntar Vamos ser felizes pra sempre Por toda a vida eu vou te amar O destino separou, mas agora vai juntar O destino separou, mas agora vai juntar Obrigado.